Oferecimento Gorilla DVD Player LG Karaokê com pontuação 12x de 18 reais e 62 centavos Carnaval do meu Brasil, a passarela de vocês, vem aí a próxima escola, programa Raul Machado no Mundo do Samba A passarela de vocês, arrepia rapaziada Salve, você que está ligadinho aí na Dias TV, mais uma edição do No Mundo do Samba para você ao vivo nesse sabadão e você pode participar em tempo real, mandando a sua mensagem para a gente aqui e fazendo perguntas para o nosso convidado Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero mandar um grande abraço para a Priscila de Alagoas que está ligadinha no Mundo do Samba, mandou um e-mail lindo para a gente, já está em nosso site Eu quero mandar um abraço para você e para todos os de Alagoas que toda semana estão aqui ligadinhos no Mundo do Samba Todo sábado, 4h30 da tarde, justtv.com.br Você acessa e fica sabendo de tudo o que acontece no Mundo do Samba O meu convidado de hoje é uma pessoa muito importante do Mundo do Samba Está aí já há bastante tempo defendendo a cultura popular brasileira Tem uma história linda no Carnaval de São Paulo Hoje eu acho que o programa de hoje é evidente, é muito curto, não dá para falar sobre isso Mas nós vamos falar de um grande desafio que esse nosso amigo está encarando Um projeto maravilhoso Ele que é diretor de marketing da UESP Jamil Jorge, com a gente hoje aqui no Mundo do Samba Jamil, quero agradecer você pelo carinho, pela presença Por fazer do seu sábado adiar outros compromissos Ou simplesmente deixar o seu descanso, o seu lazer Para participar com a gente desse bate-papo aqui ao vivo Muito obrigado, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no estúdio Tive a chance de te entrevistar em outras ocasiões Mas estou feliz de receber você aqui pela primeira vez Espero que seja a primeira de muitas, boa tarde Quem agradece sou eu em nome da UESP A você, ao Silva A gente se sente bastante à vontade de poder participar do teu programa Porque você é um lutador como a gente Para que a gente possa difundir ainda mais o samba Principalmente o samba paulistano e a cultura popular brasileira A maior cultura de todos os tempos é exatamente o samba e o carnaval Obrigado Você é internauta que está ligadinho na edição ao vivo Pode participar com a gente enviando a sua pergunta No site tem um espaço que você coloca aí a sua pergunta Coloca o seu nome E principalmente de que lugar do Brasil ou do mundo Você está acessando o No Mundo do Samba Jamil, eu mencionei aqui na abertura Que você tem uma história já de uma trajetória muito especial No mundo do samba, no mundo do carnaval Mas hoje o nosso objetivo aqui é falar de UESP Que é uma entidade tão séria, tão importante do nosso carnaval E que tem um espaço muito pequeno na mídia em geral Então eu quero saber de você o seguinte Como foi, como que foi que você foi convidado Como foi essa ligação, essa ponte entre Jamil e Jorge Assumindo agora o cargo de diretor de marketing da UESP Como é que foi a UESP, essa junção? Jamil, UESP Eu tenho um grande privilégio de ser amigo particular Do presidente do Cachito Ricardo Campos já há muitos anos E já desde o ano passado Quando o atual presidente do Cachito assumiu a presidência Ele me havia convidado Porém eu tinha compromisso Ainda com o bom presidente da Imperadora Ipiranga E a gente transfiriu um pouquinho Esse prazer, esse compromisso prazeroso De poder fazer hoje parte da UESP Como você bem disse Uma entidade que hoje cuida de 64, 65 entidades E que lamentavelmente ainda não tem A mesma importância que hoje uma liga, uma superliga tem Visto que todas as escolas são oriundas da UESP Então, conversando muito com o presidente A gente está tentando elaborar exatamente um trabalho Para que a gente possa mostrar O público de maneira geral Que a UESP tem uma importância Muito grande no Carnaval de São Paulo Visto o trabalho que ela desenvolve E sobretudo com 64 escolas Que geograficamente Tem uma equidistância enorme Quer dizer, tudo é muito difícil Para as escolas que acompanham a UESP Eu há 15 dias atrás Há dois sábados atrás Eu estive com o presidente Do extremo leste Pra lá de Guaianazes Visitando a Folha Verde Que me emocionou demais Uma escola demasiado simples Humilde Com uma quadra pequena Mas altamente receptiva Com gente bonita Com gente interessada ao samba na quadra Então, isso vem mostrar exatamente A importância da UESP Que cuida, que agrega Que disciplina, que labora Que organiza o Carnaval de São Paulo Também, geograficamente Em localidades Interragos, Vila Esperança O próprio Imbi Então, acho que a UESP Ela tem que ser tratada Acho ou não? A UESP tem que ser tratada Com maior respeito Por parte dos dirigentes E tratada também Com cunho comercial De novos parceiros Visto realmente Que dessas 64 escolas Felizmente duas Amanhã ou depois vão estar Lá no grupo de líder Do Carnaval de São Paulo E duas que Lamentavelmente Estão vindo para a UESP Também, quer dizer Então, essa peneira É uma peneira diária Então, a gente tem que Cobrar um pouquinho Das autoridades Uma vista melhor Exatamente para a UESP E pelo trabalho Que hoje ela desenvolve Legal Belo trabalho Que o presidente Caxeito E toda essa diretoria da UESP Vem fazendo e fez Nessa gestão do primeiro ano Do Caxeito Como presidente E você internauta Que está acompanhando A edição ao vivo Participa e me ajuda A fazer o programa No Mundo do Samba O Anderson do Rio de Janeiro Pergunta para o Jamil Qual a função Do diretor de marketing Na UESP O marketing puro Traduzindo Ele é o mercado E hoje Eu tenho Eu tenho Curso universitário Eu sou Pós-graduado Eu sou Doutor Fiz curso de doutorado Em marketing Especificamente Dentro da área da UESP O marketing Ele serve exatamente Para buscar Novas parcerias E que a gente possa Colocar no mercado Exatamente o nome Da UESP Em evidência Através da mídia Escrita Através do teu programa Da mídia televisiva Então o marketing Serve exatamente Para agregar esses valores Tanto da parceria Da parceria comercial Da parceria política E sobretudo Exatamente Para que a gente possa Divulgar Não somente a UESP Como as escolas Que integram hoje A UESP Ele é jornalista Está aqui sempre Com a gente No mundo do samba E evidente Que tem também As suas perguntas Para fazer Para o nosso convidado De hoje Jamil Jorge Que é o diretor De marketing Da UESP E muitas perguntas Chegando Todas as perguntas Inclusive você internauta Que está assistindo A reprise Ao longo da semana Pode mandar para a gente A sua pergunta Que todas as perguntas Que chegarem Eu prometo Serão encaminhadas Para o Jamil Ao longo da semana E ele responderá Silva Quero aqui Colocar você Nesse bate-papo Nessa nossa conversa E você tem Fatalmente pergunta Para fazer Para o nosso convidado De hoje Silva Boa tarde Boa tarde Raul Boa tarde você Internauta Salve salve galera Muito boa tarde Jamil Prazer enorme Te receber aqui Na nossa casa Eu não quero Simplesmente fazer Pergunta não Eu gostaria Que você me falasse Sobre um dos eventos Da UESP Que eu considero De extrema importância Que é o Ripnik de ouro Então por favor Eu sei que Estamos aqui Já As vésperas Gostaria que você Por favor Falasse para a gente Sobre o Ripnik de ouro O Ripnik de ouro Eu acho que é de uma importância Máxima Não só para a UESP Mas também para quem Conhece um pouco de carnaval A gente tem percebido Que algumas baterias Por opção Dos seus diretores De baterias Dos seus mestres de baterias Tem deixado exatamente O Ripnik Fora da cozinha Dessas baterias Nós temos a UESP Um diretor financeiro Que é um advogado Doutor Camilo Que é um excelente Diretor de bateria Tem um ouvido absoluto Grande músico Fantástico Tem um ouvido absoluto Quer dizer A gente aprende muito Com o Camilo Eu sou meio Eu sou meio Alemão na bateria Vamos chamar assim E o Camilo Me ensina muita coisa E através dessa utopia Desse sonho do Camilo O ano passado Foi já realizado O Ripnik de Ouro Com bastante êxito O vencedor Foi um garoto De 12 anos O Bongus Que é da Lava Pés Que é excelente Realmente E esse ano A gente vai repetir O Ripnik de Ouro Que é a segunda edição Do Ripnik de Ouro Para o orgulho da UESP Com algumas mudanças Vai ser no dia 25 Aí o internauta Está acompanhando agora Imagens No evento Do ano passado O ano passado Teve Foi lá na quadra Da Tatuapé Continua então Jamilto Então Esse ano Esse evento Ele vai ser realizado No dia 25 De setembro O local A gente está Para definir O local do evento E com uma novidade Mostrarem o seu trabalho E mostrar o seu trabalho Essa coisa toda Para que a gente possa realmente Pegar a essência Das bateria De alguns anos Todas as pessoas interessadas A participarem A participarem Desse concurso Não só de São Paulo Que venham Que é uma maneira também De a gente poder fazer um intercâmbio Com outras cidades Com outros estados Isso vai ser altamente gratificante Para a gente da UESP Então vamos dar o endereço da UESP É Rua Rui Barbosa 588 588 A gente está no coração do Bixiga Pertinho Então os interessados Dia 25 de setembro O local vai ser ainda definido Para que a gente possa Realizar o sorteio As inscrições Até o dia 20 de setembro Podem procurar a Secretaria da UESP Qualquer coisa Dá uma ligadinha para a UESP Fala com o Dr. Camilo Ou o próprio site da UESP www.uesp.com.br Venham, participe Que vai ser muito legal Vai ser gostoso Vai existir algumas premiações Aí se os senhores me devem oportunidade E aí o próprio Camilo A gente vem divulgar aí Com mais de tempo O concurso das premiações No dia 25 de setembro Bom, vamos aqui Nesse momento Atualizar a agenda da UESP Tem dois meses De dois a três meses Que o Jamilo está trabalhando muito No trabalho de marketing Junto à diretoria da UESP Mas já existe um calendário E pelo que eu pude ver rapidamente Os grandes eventos de sucesso Da primeira gestão Do Caxito do ano passado Estão mantidos Então por ordem cronológica Me corrija se eu estiver errado O próximo grande evento É o sorteio da ordem de desfiles É isso? Isso Esse sorteio vai ser no dia 16 No próximo dia 16 No Bar Brahma Lá no Campo de Marte Em frente ao Ao Sambódromo Aliás, se me permite Eu gostaria de agradecer Alguns parceiros Opa, vamos agradecer Ao Álvaro do Bar Brahma Que está criando grandes parcerias conosco Ao Miguel Manso Através da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil A Iso Norte Meu amigo Marcelo A você Que tem nos ajudado bastante Enfim Uma grama de pessoas Esse ano Vai ser um sorteio diferente Esse sorteio lamentavelmente Ele só vai ser aberto Para imprensa Para os presidentes da escola de samba São 250 pessoas Que a gente vai receber no dia 16 Mostrando exatamente aquilo que eu disse anteriormente Que a UESP Ela tem condições de fazer Grandes festas Grandes sorteios Com grandes parceiros Então no dia 16 A partir das 20 horas Lá no Bar Brahma No Campo de Marte Infelizmente eu não posso convidar Os teus ouvidos Todos os internautas Porque é um evento restrito Mas é uma prova do interesse Exatamente dessas grandes empresas Para criar essas parcerias Que a UESP tanto necessita Para que a gente faça um evento Diferente Depois do sorteio O Ripnik de Ouro De 25 de setembro Nós teríamos a festa de aniversário da UESP Mas a gente está transferindo isso Para outubro Bacana Que aí vai ser aberto Para o público em geral E a gente deve estar antecipando O MISOESP Que o ano passado foi em janeiro A gente deve estar fazendo isso No comecinho de dezembro Que é exatamente para quê? Para que a corte Ela possa ter um tempo maior Exatamente para desfrutar Perfeito A sua eleição E que a gente possa No começo de dezembro Poder fazer um grande evento A gente está calculando um evento Para 2 mil, 3 mil pessoas Também com grandes parceiros Então a gente deve divulgar Exatamente a data Um pouquinho mais para frente Mas ela vai ter exatamente O mesmo cunho A mesma personalidade Como ela foi feita O ano passado Com uma grande perca Porque infelizmente O ano passado A mãe Creuza Verdade Saudosa mãe Creuza Organizou o concurso E esse ano Evidentemente Ela vai ser Homenageada No concurso da MISOESP Para que a gente tenha aí Candidatas maravilhosas Exatamente dessas escolas Que estão na extrema periferia Que nunca tiveram oportunidade Que é uma chance Exatamente Delas poderem participar De um concurso Gramoroso Com bastante seriedade Com bastante transparência Então a gente vai buscar Nesse concurso Exatamente uma coisa grandiosa Para o Carnaval de São Paulo Você falou em MISOESP Vamos jogar aí na tela do computador Para você internauta Pode jogar Omar Pode colocar para a gente Algumas fotos Do concurso do ano passado Que olha Foi muito, muito, muito Bem comentado Inclusive a corte da UESP Em todos os eventos de samba Que nós participamos Olha, dá uma olhada Quantas pessoas Participaram deste evento Auditório Elisir Lotadíssimo Lotado Eu tive a honra De apresentar juntamente com o Silva Olha lá Eu conheço esse cara O Silva A Cíntia Vianne E algumas imagens Das candidatas Que participaram Foi um evento maravilhoso Em grande estilo Aberto para realmente As passistas Teve o passista masculino Passista de ouro As passistas E olha só o requinte Como um evento Que começou pequenininho E ganhou Essa A Adriana Alessa Que também participou De maneira brilhante Conosco Da apresentação desse evento A corte do Carnaval Nós já conhecíamos A corte do final de dezembro O Miss West Foi em janeiro Aí a corte do Carnaval Paulistano Participando As escolas convidadas Amizade da Zona Leste Fez um show magnífico No concurso Miss West 2010 E 10 Também Teve a participação Da escola de samba Vai e vai Olha que festa linda Até saudade Silva Estou começando a ter saudade Verdade Estou com vontade De voltar para o auditório E fazer tudo de novo Aí as meninas Que ganharam Olha lá Paloma Alu A Tainara Primo Aí como a Miss West 2010 Também aí o João Carlos Como passista Aí a corte reunida Realmente Esse evento Aguardem-se O ano passado Foi bom Esse ano Promete Então logo logo Já teremos novidades Aqui para passar Para os internautas Não é Jamil? Com certeza A gente vai Atualizar sempre A agenda para você Você como uma pessoa Sempre Benevolente Em relação Realmente ao assunto Da UESP Para que você possa Divulgar Todos os nossos Nossos eventos Nossas ações E eu não posso esquecer Segunda-feira Agora próxima Na sede da UESP Na Ui Barbosa A gente está Fazendo um pequeno Cocktail Para a atual Presidente da Embaixada Do Samba Dona Laurinha Que merecia um jantar de gala Mas infelizmente Porque a Embaixada Do Samba É uma coisa muito séria São pessoas Que são a história viva Do samba Do carnaval de São Paulo Sem hipocrisia A gente não pode De maneira alguma Deixar de lado Exatamente Esses ícones Do samba De São Paulo Dona Laurinha Ganhou agora Não sei se ela ganhou Enfim É uma responsabilidade Muito grande Manter uma Embaixada Do Samba Aqui na cidade de São Paulo Mas na segunda-feira A partir das 20 horas Está tendo lá Um pequeno coquetel Em homenagem A atual Presidente da Dona Laurinha E a toda Embaixada Do Samba Do Samba de São Paulo A UESP Hoje Ela pretende Inserir A Embaixada Em grandes eventos Para que a gente possa Mostrar exatamente E apresentar O público Que não sabe Da importância Dessas senhoras E esses senhores No carnaval de São Paulo E no mundo do samba Então o presidente De Cachito Foi muito feliz Quando ele agregou Exatamente A Embaixada E hoje A Embaixada Ela pode contar Substancialmente Com o ESP Porque todos Os nossos eventos E se você me permitir Quem sabe Num futuro muito próximo A gente possa trazer A Embaixada Para contar um pouquinho Da história Do carnaval de São Paulo Porque a gente fala Muito em MIS A gente fala Muito em passista Mas esse pessoal Lá atrás Se a gente for Falar nomes Aqui a gente vai ficar A tarde toda Então é uma importância E um orgulho Muito grande A gente poder estar Recebendo na segunda-feira A partir das 20 horas Na sede da UESP Os convidados A Embaixada do Samba Onde a dona Laurinha Vai ser empossada Com o presidente Da Embaixada Bom, antes de passar Para o Silva Que tem mais uma pergunta E tem duas perguntas Aqui interessantes Dos nossos amigos Internautas Eu quero informar Que o nosso programa Nesse momento Além de exibido Aqui pela Dias TV Está também Sendo transmitido Na rádio Estúdio Moderno Ponto com Do meu amigo Valber Silva Que está mandando Um grande abraço Para o Jamil E informando Aos internautas Que nesse momento Estamos ao vivo Alô pessoal Do Estúdio Moderno Todo mundo ligadinho O áudio desse programa É transmitido também Pelo portal Do Estúdio Moderno Dos grandes portais De fotos Do Carnaval de São Paulo E com a novidade Da Rádio Estúdio Moderno Valber Um abraço para você Obrigado pelo carinho Silva Vou passar para você Mas antes Eu já anuncio Vai poder falar Daquela mudança Atenção internal Antes de eu passar para o Silva Tem mudança Em local de desfile Preservar a história Dona China Quem conhece Quem conhece a história Pessoas que Pessoas que desafiavam Alguns eventos O poder público Está muito É um importantíssimo Nós vamos procurar Para que a gente Deixeira Para esse último bloco Já para grandes escolas O patrocínio Uma nova parceria Que é uma parceria Que é uma parceria Isso é bom demais Para quem como eu Uma senhora E a pena disso Exatamente o que Verão Que as crianças Vão estar vendo Que os senhores estão vendo Enfim Vai ser muito legal Isso tudo Olha eu gostaria de agradecer Jamil Pelo carinho Da tua presença Quero fazer um trato contigo Você que está vendo Esse programa Ao longo da semana Mande a sua pergunta Sugestão Quer fazer crítica Também pode fazer Na boa Todas as mensagens Serão encaminhadas Para o ESP E eles tem um carinho Enorme Em responder A todas as mensagens Portanto você Internauta Que está vendo Ao longo da semana Mande seu e-mail Para a gente No mundo do samba Arroba Just TV .com.br Um beijo No coração De toda a diretoria Da UESP Jamil Sorte para você Que eu sei que você É um incansável É uma pessoa Que trabalha muito Pelo nosso samba Tenho certeza Que já é sucesso Essa tua parceria Esse teu trabalho E eu fico muito feliz Da UESP Ter um profissional Tão cabaritado Tão de ponta E principalmente Sambista Como você Na casa hoje Parabéns E volte mais vezes aqui Obrigado Mais uma vez Eu quero agradecê-los Ao Silvio A você A gente se sente bastante Feliz E tranquilo Exatamente De poder ter Pessoas como você Também Que são lutadoras Que levam o nome Do Carnaval de São Paulo Do samba Da história Do Carnaval de São Paulo E um compromisso E um compromisso firmado Com você Não querendo abusar Mas todas as vezes Que nós tivermos aí Um grande evento Trazer essas informações Para você Para você passar Em primeira mão Os internautas E contar exatamente Sempre com você Na UESP Que você é uma pessoa Bastante querida E muito bem recebida Na UESP Muito obrigado Volte mais vezes Termina a gente A primeira parte Do No Mundo do Samba Você que está vendo ao vivo Fique com o vídeo Na sequência Volte a segunda parte Com um convidado Mais que especial Fique ligado A voz da emoção Fique ligado Tem um super convidado Com a gente Você que está vendo a reprise É só acessar O link 2 Em nosso site No mundodosamba.com.br A gente volta já Se liga aí